Neste vídeo, quero encontrar o diâmetro deste círculo aqui. E incentivo-vos a fazerem pausa no vídeo e a tentarem resolver por vocês. Bom, vamos pensar no que é que se está aqui a passar. AB é, definitivamente, um diâmetro do círculo. É um segmento de reta, passa pelo centro do círculo, O é o centro do círculo, aqui. E, então, o que é que sabemos mais? Bom, podemos olhar para este ângulo aqui, o ângulo C, e pensar nele como um ângulo inscrito. E, sendo assim, ver qual é que é o arco que ele intercepta. O ângulo C intercepta este arco aqui. Este arco é exatamente metade do círculo. O ângulo C está inscrito neste arco verde. Se pegarmos nestes dois lados, os dois lados do ângulo, eles interceptam a circunferência em A e em B. E, por isso, interceptam um arco. Este arco verde aqui. Então, este ângulo ao centro tem 180 graus. E o ângulo que nele está inscrito vai ser metade deste valor. Ou seja, vai ter 90 graus. Ou, outra forma de ver, vai ser um ângulo reto. E isto ajuda-nos, pois diz-nos que o triângulo ACB, o triângulo ACB, diz-nos que é um triângulo retângulo. Este é um triângulo retângulo e o diâmetro é a sua hipotenusa. Então, basta recorremos ao teorema de Pitágoras. 15 ao quadrado mais 8 ao quadrado mais 8 ao quadrado vai ser o comprimento do lado AB ao quadrado. Então, a este lado aqui, vou chamar-lhe X. E isto vai ser igual a X ao quadrado. Então, 15 ao quadrado é 225, mais 8 ao quadrado, que é 64, é igual a X ao quadrado. 225 mais 64 é 289, que é igual a X ao quadrado. E depois, 289 é 17 ao quadrado. E podem verificar com uma calculadora, caso tenham dúvidas. X é igual a 17. Então, o diâmetro deste círculo aqui, que era o que queríamos saber, é 17.